Mega Riff Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que eu enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar Salve o seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que eu enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que eu enlouqueça esse meu coração Antes que eu enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar Salve o seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que eu enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar Salve o seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que eu enlouqueça esse meu coração Tchau, 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 tchau